Joga esse Mustang preto na minha garagem, yeah Ou uma bass, ou uma Lambo, tanto faz, yeah No futuro eu me vi, comprando carros que me convêm, yeah Porsche ou Rolls Royce, que é pra ela poder mamar em paz Joga esse Mustang preto na minha garagem, yeah Uma bass, ou uma Lambo, tanto faz, yeah No futuro eu me vi, comprando carros que me convêm, yeah Fazendo tudo que um dia eu queria, vejo lembranças em fotografias, yeah Eu já fiz muito por essa vida, nego, então não pare